Será que foi Deus que inventou Perfeitos de alguém a magia Tirando alegria pra gente cantar Me pondo em seu bojo a ternura Divina e tão linda da inspiração Chorar e cantar por amor Se precisa e se for para abrir corações Viola, você que consola a tristeza da vida Amores perdidos, paixão recolhida Trazendo lampejos de felicidade Viola que traz ao alcance da mão este meio De um coração atingir bem em cheio Com uma canção de amor e saudade Será que foi Deus que inventou Este som diferente pra nossa viola? Seu canto levado ao vento E em dado momento não tem quem não chora É como se esse instrumento Viesse de dentro da arca encantada Me inspira, me acalma e me acende Me rola e me prende nas portas do ar Viola, você que consola a tristeza da vida Amores perdidos, paixão recolhida Trazendo lampejo de felicidade Trazendo lampejo de felicidade Viola que traz ao alcance da mão este meio De um coração atingir bem em cheio Com uma canção de amor e saudade Com uma canção de amor e saudade ju